Olá trailerandos, esse é mais um vídeo de avaliação de camping e hoje nós vamos falar sobre o camping da Vete que fica ali em Joinville com a participação especial do Balu Balu, por enquanto Roda a vinheta Bom, o nome oficial do camping é Parque Aquático Recanto da Vete vou deixar, como sempre, todas as informações aí em baixo e aproveitando que eu quase me enrolei na descrição e na descrição se você não é inscrito se inscreve no canal se você já deixa o joinha aí, antes que você esqueça e lembrando que um pouco mais para frente a gente coloca o card de quando a gente esteve lá para você poder observar como é que é o camping no dia a dia quando a gente foi a gente sempre fala dos campings que a gente já esteve, né? Bom, localização ele fica a 19 km de Joinville na rodovia SC301 que é a rodovia Pirabeiraba Joinville, Santa Catarina o telefone é 047-3428-0485 e 047-9109-0485 o e-mail é contato arroba parque aquatico recanto da vete tudo junto, .com.br e o site www.parque aquatico recanto da vete, contemudo, .com.br calma, não se desespera estará tudo aqui em baixo tudo na descrição data de estadia a gente teve e não era não era temporada, mas era tipo um fim de férias, né? de janeiro a gente vai falar mais aí, mais para frente mas assim, como é um tipo de parque aquático nos fins de semana enche mais do que durante a semana então segunda, quinta, sexta é mais tranquilo férias escolares claro está sempre um pouco mais movimentado mas em geral o fim de semana é sempre mais cheio acesso o acesso é bom asfalto até a ruazinha a última rua de acesso que aí é entra num paralelepípedo e chegando no camping é uma rua de terra mas é super boas condições é muito boa é sem problema recepção e atendimento bom, recepção é assim meio meia boca, né? apesar de que nos falaram que era o dono mas ele deu a informação errada de... não era o dono quando a gente chegou o dono a gente pegou na saída ah, tá então aí o funcionário não deu a informação direito sobre o preço e tal mas como a gente já tinha amigos lá a gente já sabia mais ou menos o que encontrar é tinha um rapaz lá que fica lá na portaria ele na verdade tá acostumado a dar informação pra day use pra day use, é nós íamos ficar uns dias lá então ele não... acho que não sabia muito bem é, não teve problema foi assim, sem carinho mas sem problema é bom, a estrutura lá ele tem 70 quiosques e churrasqueiras 4 toboáguas 3 piscinas 3 campos de futebol 2 quadras de vôlei salão de festa, lanchonete com serviço de bar e cozinha inclusive dentro do recinto da piscina é assim é bem grande né e é uma estrutura bastante confortável né a gente tem as vagas cada vaga tem uma churrasqueira e um quiosque próximo e bem espalhados então assim, é muito grande geralmente eu duvido que haja problema né de chegar lá e não ter vaga tem bastante o que eu achei que tinha pouco na verdade são as fias que tem o acesso da água pros trailers e motorhomes água e luz então são... são... água até que... é pouco né pouco ponto de luz também né e o luz inclusive tinha um que tinha caído um raio não tava funcionando a gente tinha que dividir outros e aí acaba sobrecarregando são pontos coletivos com várias entradas e que acabam se sobrecarregando né não é uma estrutura de luz muito boa não não, mesmo porque tava um calor muito forte quando a gente foi tinha que ligar condicionado e aí não suportava né é diferente de semana não quando o campo tava cheio cheio não porque não chegou a encher né porque aqui é muito grande mas assim quando tinha mais gente não... não... não suportou realmente o ar condicionado tava... devagar não é uma boa estrutura de... de água e de luz né são pontos distantes nós tivemos que... inclusive pegar a extensão né emprestado enfim botar bem longe pra chegar no trailer no trailer banheiro ou chuveiro? ah o banheiro é bem simples mas era limpinho o chuveiro também mesmo porque não tinha muita gente pra usar e a gente tava mais afastado os banheiros mais próximos da piscina eles estavam mais... mas também tava sempre limpo não é que tava sujo mas tava... tinha mais gente tinha fila e tal é... eu não vi esses banheiros perto da piscina só os que a gente usou ficavam relativamente perto de onde nós estávamos era só ir pro outro lado da rua bem simples mas estavam realmente limpinhos e sem problemas ah... lazer então tinha lá nossa lazer tem bastante tem bastante bastante principalmente o... o ponto forte deles são as piscinas né e com aquele calor tava uma delícia as piscinas tem os toboáguas que são os toboáguas são toboáguas bem simples na verdade eles são... eles são construídos de cimento queimado e tal são grandes escorregadores né tem um toboágua que é aquele que gira e tal mas é mais pra criança ah... mas as crianças foram também é... as crianças se gostaram e os toboáguas aqueles toboáguas que são cimentados são mais longos são bem violentos né a gente em princípio acha que ah... legal e tal quando você tá lá que você pega a grossidade e se escrebuncha lá embaixo e outra esses... esses... eles caem na água do rio eles fazem uma piscina com o rio e é gelado esse é um ponto... é gelado esse é um ponto bem bacana assiste o vídeo aí que vale a pena você tem na verdade o lugar as vagas muitas das vagas que a gente ficou é... é do lado de um rio e é lindíssimo é lindíssimo então acaba compensando talvez um pouco a falta de estrutura porque o lugar é muito bonito né tinha lagarto né que a gente viu que passou lá perto tem pássaros é um silêncio gostoso aquela barulho do riozinho é um rio é... calmo tem ali aonde é o camping tem um... uma curva um remanso dá pra entrar dá pra nadar é muito gostoso é um lugar muito bonito é um camping que vale a pena ser conhecido então essa estrutura do toboágua é... esses toboáguas que não são os da piscina que tem uma piscina menor onde tem um toboágua daquele de fibra tradicional é... e tem dois toboáguas de cimento que você escorrega e cai num piscinão lá esses dois toboáguas eles são... com água bombeada do próprio rio que é bem gelado é bem gostoso bem gostoso e tem uma piscina que é uma piscina enorme grande com uma... tipo uma ilha no meio é... com um barzinho né onde geralmente fica mais gente ali o pessoal se concentra ali que fica mais perto da entrada o que mais? lazer então tem... ah tem as churrasqueiras né e os quiosques do lado de cada treino você pode... é... cada vaga tem o seu quiosque cada vaga tem o seu quiosque né é... é bem legal e sua churrasqueira então dá pra você juntar dá pra você... quando a gente foi às vagas do lado não tinha gente a gente estendeu roupa num lugar e ocupou o outro pra fazer churrasco é... é... é bem interessante descarte tem descarte né perto ali do banheiro a própria fossa que eles usam pro banheiro você tem uma... uma entrada lá onde você pode descartar a fossa negra do seu trailer do seu motorhome é... ruas internas é terra e pedrisco né é... tranquilo tinha chovido inclusive né mas foi super tranquilo não tinha nada nossa vaga tinha um pouquinho de grama mas tudo bem é... piso no estacionamento é terra e grama e... com a chuva você precisa escolher exatamente com a vaga porque dependendo da onde fica é... meio mais barro e... né fica meio desagradável nada que atole nada que seja ruim mas é ruim você parar e ter que descer e amassar barro né então dependendo da área você escolher um lugar com mais grama ou... você fica mais confortável que foi o que a gente fez né a gente acabou ficando um pouco afastado a gente tava com os amigos nós ficamos uma ou duas vagas de distância porque entre nós tinha bastante barro e aí outra coisa boa lá que tem bastante árvore e nós ficamos aí embaixo a árvore dá uma sombrinha maravilhosa isso que é o próximo item sombra sim, tem sombra bastante praticamente qualquer lugar que você escolha você vai achar sombra lá é bastante harmonizada e é fácil de achar sombra a área de estacionamento é junto a vaga pra deixar seu carro ali perto é uma área bem grande você estaciona seu trailer deixa seu carro ali do lado na frente é bem interessante o preço em agora junho julho de 2019 você tem lá no site você acha né mas pra você ter uma ideia o valor do day use é 20 reais por pessoa crianças de 5 a 9 anos pagam metade mais 10 o camping 25 por pessoa por dia eles cobraram da gente uma taxa do trailer do trailer pra 3 dias né 4 não sei 3 ou 4 dias é uma única taxa acho que é uma semana não é um período x você paga lá uma taxa que é esses 25 reais ele cobra do trailer mais os 25 por dia por pessoa bom impressões gerais o que você achou de ah eu achei um local bem agradável voltaria lá com certeza é um lugar gostoso pra ficar pra relaxar tem bastante coisa pra fazer é um lugar agradável silencioso bem família né e mesmo de fim de semana que tava um pouco mais lotado que tinha até um pouco de música alta assim mas o pessoal fica mais perto das piscinas lá a gente ficou um pouquinho afastado nem chegou a incomodar muito então eu achei que é um lugar bem gostoso eu voltaria lá com certeza pega o balu que ele vai subir vem cá filho tá querendo subir o tripé bom é eu também tive uma boa super boa impressão é um camping gostoso é essa estrutura de você ter o rio do lado é maravilhosa é uma coisa que assim acho que a paisagem o local ele compensa qualquer falha no sentido de você eventualmente ah não vou poder usar ar condicionado porque o 220 virou 125 né que foi alguma coisa que aconteceu lá é mas a natureza o local ele fica perto de da estrada então você consegue ir fazer passeios de carro visitar lojinhas de artesanato e coisas que estão lá perto é a gente chegou a ir pra Junvilha é isso dá pra dar pulo lá em Junvilha dá pra ir passear e então por esse motivo eu considero um dos campos mais agradáveis que a gente ficou até hoje nota vamos ouvir os tambores quantos trilhões quatro e meio quatro e meio quatro e meio mas por conta dessa estrutura faltou essa estrutura então vai levar quatro trilhões tá aí quatro trilhões é isso aí gente se você curtiu se inscreva no canal deixe sua opinião aí deixe sua dúvida aí se você quiser enfim qualquer coisa que a gente puder responder a gente vai ter o maior prazer de responder e clique no joinha se você curtiu e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau